É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoca, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Turi, abaixem esse som Já estou ficando solta Tudo continua Tudo continua Mas o que está acontecendo, guris? Ai, ai, ai Eles me obedecem mais Estou indo aí, hein? Guris Guris Ai, que barbaridade Chega, chega Assim não é possível O que vocês estão pensando, hein? Esse som está muito alto Eu já estou ficando com dor de cabeça E vocês vão ficar surdos É, vão ficar sim, Jorandir Mas mãe, mãe, a gente está decorando a música E ensaiando os passos novos aí Para dançar na festa do colégio, né? Isso mesmo, porque senão depois a guria diz que a gente não sabe dançar A gente paga o maior mico, tia É, a gente paga o mico horrível É, mas não precisa ser assim, meu filho Viu, Tinta? Vocês vão ficar surdos escutando o mico assim É, não, assim não dá Então não dá para escutar nem dançar Ah, puta Que saco Eu vou regular o volume Atenção Vamos ver Assim está bom Podem dançar Como é que a gente vai dançar assim? Não dá para fazer nada com essa música Você está ouvindo alguma coisa? Não estou ouvindo nada Eu também não estou ouvindo nada Vamos dançar Ai, que sem graça É, não tem graça nenhuma Nenhuma? Ai, só Ah, bem, está tudo em ordem Já ajeitei tudo Vou trabalhar Filhinho O Leste está na geladeira Cuidem o som, hein? Bom, e não esqueçam o tema Peraí, só um pouquinho Eu acho que ela já foi Uau, uau, uau Então Mas pelo amor de Deus Que música insuportável Mas eu não consigo fazer nada Deus do céu Cristo do céu Eu não posso ver televisão Eu não posso ler Mas assim já está demais Essas crianças vão me enlouquecer Olha, quase queimei água do chimarrão lá Pelo amor de Deus Mas eu vou resolver isto agora Vou ligar para esses gritos Esses demoní Ih, parece que a campainha tocou Não vi nada Parece que Eu não sei se a campainha ou o telefone Vai lá ver, jura Ah, só um pouquinho Eu vou lá atender Vou levar duas horas para ouvir o telefone Só imagina Alô Alô Quer jura? Jura, quer freno, jura É Escuta, guri Mas vem cá Vocês têm que ouvir o som nessa altura Mas que barbaridade Que vocês estão fazendo aí dentro, hein? Eu vou falar para tua mãe, hein? Que negócio é esse de ouvir essa música de louco aí? Que que é isso, gente? Para aí um pouquinho Para com isso aí, guri Abaixa isso aí, senão eu vou falar para tua mãe, viu? Vou fazer o maior queixo do mundo É, é isso aí Me respeita, guri Me respeita, tá? É isso aí Mas que barbaridade Para tomar meu schmarrão Tinta, tinta Que era o seu afrânio, o vizinho Ele está reclamando que o som está muito alto E disse que vai falar com a minha mãe Que vai reclamar Que vai fazer o maior escândalo Ah, não acredito Só pode ser percebição É, só pode ser Todo mundo resolveu ficar com a gente agora É, é E aí? Sabe de uma coisa? Ah Eu acho melhor baixar esse som, viu? Baixa aí Eu não quero bronca com a minha mãe, tá ligado? É, tá Tinta, vamos aumentar o volume É, eu acho que ele já foi dormir, é É, eu acho que está limpeza Bota só na caixa, só na caixa Oh, Tinta Eu acho que a gente já está dançando super bem, hein? Muito, 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 muito Dez, é, dez É, a gente está dançando muito, cara Oh, como é que vai, Cleonice? Tudo bem? Tudo, prazer ter ver, viu? Ah, da mesma forma Sabe que foi bem bom te encontrar agora? Que eu queria falar uma coisa contigo É bem rapidinho Sabe o teu menino, o Julinho, o Jutinha Como é que é o nome? Jura 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 Isso mesmo Ah, sempre me esqueço Confundo os nomes das crianças, né? Mas tu sabes Que ele está, ele anda assim Escutando o sonzinho dele bem alto, né? Ele tem um som estereofônico muito bom, né? E aquelas músicas dele bem altas Aquele batuque, aquela coisa, né? Então atrapalha um pouco, né, Cleonice? Ai, desculpe Isso é um afrânio, desculpe Não, mas eu entendo Ai, eu pedi tanto pro Jura Ai, eu falei tanto Vocês trabalham Eu entendo bem como é que é essa coisa, viu? E eu já sou um homem da idade Eu já vi muita coisa Mas deixa eu dizer Eu tenho um plano pra gente resolver isto Ah, me conte, me conte Vou te contar Vem cá Maravilha Ótimo Concordo Pode contar comigo Sabia o que contar contigo, Cleonice Vamos aplicar esse plano e vai dar certo Então tá Tchau Tchau Tchau, tchau Cleonice Ai, ai Ô Jura Eu acho que agora a tua mãe deve estar chegando e a minha também Acho que eu vou pra casa fazer os temas Pô cara, é mesmo A gente nem começou a fazer o trabalho do colégio, né? Pois é É, eu acho que eu vou fazer esse trabalho agora Antes que a minha mãe chegue e comece a reclamar É, isso aí Tchau, parceirinho Tchau, até mais Tchau Então, filhinho, estudando, hein, querido? É, né, mãe? É o jeito, né? Eu tenho que entregar esse trabalho até amanhã Ah, deixa eu olhar Ah Mas então faz o teu trabalho bem direitinho, está? Jura que eu vou terminar de preparar o jantar Estuda direitinho, hein, meu filho? Tá bom Tá bom, tá bom Ai, assim não vai dar Ai, que música horrível Mãe, é Mãe, 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 é Sim, sim, meu filho Eu não aguento mais essa música horrível do seu afrânio Que horror Ah Vem pra ele baixar esse som, mãe Eu? Pedir pro seu afrânio baixar o som? Ah, filhinho Ah, filhinho Não vai dar Não posso pedir isso pro seu afrânio Afinal, não é? Vocês passaram a tarde inteirinho escutando música alta Mãe, 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 que tá escutando uma música horrível Ah, filhinho O vizinho não é surdo Aliás, nenhum vizinho é surdo Agora, bota o budão nos ouvidos e vai terminar teu trabalho Ah, filhinho Vai, filhinho Vai lá Vamos ver se agora eles aprendem Um milhão Para ser outra vez Conceição Ainda não é surdo Ainda não é surdo